Salve, salve galera! É Rivas TV gravando. Seja bem-vindo a mais um vídeo, seja bem-vindo a mais uma ascensão de compras. De compras é compras, vamos dizer assim que também tem coisas que a gente recebe. Mas enfim, vou mostrar para vocês aí o que chegou durante a semana. Sempre está chegando, mas às vezes nem tem tempo de gravar ou até mesmo a gente tira a etiqueta e acaba utilizando. Então nesse vídeo eu vou mostrar algumas coisas que rolaram durante a semana. Eu vou mostrar para vocês principalmente as melhores marcas. Eu sou um cara que gosto muito da marca Nike. Então para mim é a marca número um e normalmente as roupas que eu mais gosto, que eu mais uso, acaba sendo a Nike. Mas tem Under Armour, tem Recur, tem Lacoste, enfim, tá? Então vou mostrar para vocês aqui e outra também, né? Tudo, além de gostar muito da Nike, falou em Jordan para mim, é incrível, tá? Então eu tenho vários shots desse daqui, é um modelo que tem do Jordan. Esse é da Nike, chegou aqui para a gente. Então nós vamos abrir esse modelo aqui é branco. Então, tá aqui. Esse aqui eu acho que eu tenho vermelho, eu tenho azul. E agora eu comprei, estou tendo até a reação de vocês, tamanho G. Então tá aqui, comprei um shot do Jordan. Eu estava querendo, esse é todo branco, furadinho de basquete. Ele é um dos modelos que eu mais estou utilizando hoje. Foi o que eu falei, eu tenho vermelho, eu tenho azul, eu tenho preto. Agora eu peguei o branco, que ele, sei lá, pelo menos para mim, veste super bacana. Então, tá aqui a primeira aquisição, um short branco da Nike, do Jordan. Esse aqui, não sei direito, é um tipo um corta-vento, agora que vai vir a chuva ou o inverno e tudo. Mas ele é mais soltinho, é um corta-vento, vamos dizer assim. Então chegou aqui para a gente, da Nike, tamanho G. Tá aqui, vou até experimentar isso daqui, que eu estou tudo vendo a reação junto com vocês agora. Então, é todo preto, básico, é um corta-vento, é todo cheio de rede, então é justamente o corta-vento. Vamos ver aqui se ele ficou bom. Acho que ficou, tá no jeito, não, tá bom, esse tamanho mesmo. Então, tá aqui o corta-vento, não tem, não tem capuz, para utilizar aí, para começar o inverno. Aí eu lembrei, acho que essas duas camisetas aí, já chegaram um tempão, acho que eu já fiz até um vídeo que a Nike mandou para a gente. Mas olha só, acho que eu já até gravei, ela está com etiqueta ainda, cara. É uma camisa do Liverpool, da Nike, deles entrantes de campo. Tá aí. Outra do Paris, que isso aqui muito provavelmente eu vou fazer, ó. Do Paris Saint-Germain com Jordan. Aí, ó, tudo com etiqueta do Jordan. Aqui, um fotinho mais colorido, bacaninha. Da Rip Cool, tecido bom. Então, isso aqui, mais para jogar o beat tênis, nosso esporte. Isso aqui, eu já preferi o modelo M, para ficar mais justo. Então, tá aqui. Tecido bem bacana, florido. Isso aqui vai, provavelmente, para os torneios, para a gente jogar beat, da marca Rip Cool. Aí, aqui, isso aí é só umas, foi chegando aí. Tem coisas que eu comprei no Outlet, que vocês viram em vídeos anteriores. Aqui foi, chega por internet. Aqui, uma camiseta esporte, da Lacoste. Então, tá aqui, original. Tá aí. Comprei. Comprei. Da hora. Vou usar também. Aqui, já também está... Vem da Centauro. Já começando com o inverno também, da Nike. Tamanho... Tamanho G. Então, essa daqui, aquelas... Justa aí, para... Para pegar bem o inverno aí. A gente volta à noite, para jogar. Porque eu pratico o beat tênis. Aqui. Já começou o inverno aí, que a gente pedala. Já coloca aqui. Para dar aquela aquecidinha, até mesmo para o beat. Aquecidinha. E aqui, mais duas coisas da Under Arm. Uma caça de moletom. O interessante, gente, é até que serve como dica, né? Eu gosto de coisas mais apertadas e tal. Então, sempre calça. Ou eu compro o P, compro o M. Eu nunca compro o G. Ainda mais moletom, porque depois laceia. Então, elas ficam mais justas. Então, eu gostei dessa, que ela é camuflada. Um moletom muito bom, da marca Under Arm. Então, aqui eu peguei P, tá, gente? E, para finalizar também da Under Arm. E também, uma meia aí, cano alto. Já mais grossinha. Para a gente já começar a enfrentar o inverno. Bom, galera. Isso aqui são as contas da semana. São coisas boas, coisas bacanas. Que vocês vão ver aí, eu gravando os próximos vídeos, com certeza. Ou também nos nossos stories, que você acompanha aqui no nosso Instagram. Então, nós vamos recapitular tudo. São compras. Tem coisas que a gente compra, tem coisas que a gente ganha, tem coisas que a gente negocia. Enfim, esse é o intuito. Sempre, então, por isso que a gente está expondo a tudo isso. Beleza, galera? Se você gosta dos nossos conteúdos, faz o seguinte. Se inscreva no canal, que é importantíssimo. Já passamos a barreira dos mil. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, agora, passando essa barreira dos mil, a gente está percebendo que o crescimento é diário. Então, nós vamos cada vez mais gerar conteúdos. Vou tentar fazer pelo menos um vídeo diário para vocês. Já vamos programar a próxima viagem. Amanhã, talvez, saia um vídeo de onde a gente já vai viajar. Então, é uma surpresa. Aguarde o vídeo de amanhã, que a gente já vai explicar a nossa próxima viagem. Deixe o like, que é importante. Quanto mais like vocês derem para os nossos conteúdos, dicas, podem comentar. Enfim, vocês podem ir lá no meu Instagram, que é RibasTV. Lá tem stories, tem feed, tem tudo que acontece simultaneamente aqui no canal RibasTV. Beleza, galera? É RibasTV, mostra o que você quer ver. E hoje, compartilhei, mostrei para vocês as nossas compras da semana. Obrigado. Fui.